Eu quero cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando, acho que é importante a gente comemorar mais um aniversário da nossa cidade, na sua independência, na sua luta no dia a dia e pela vitória que teve com a emancipação política administrativa. Eu sou osasquense, nasci no 18, antes da cidade, claro, ser emancipada. Pude conviver com o Osasco antigo, onde predominavam as empresas como Promoveri, Eternite, Simaf, Cobrasma, Soma, Azafer, Ariussan, enfim, as indústrias que vieram saindo do centro nervoso da capital, procurando o local mais distante da capital e chegou em Osasco então as empresas que deram um impulso muito grande até a nossa emancipação. Então foi uma luta. E o que nós devemos ressaltar aqui é a luta daqueles que acreditavam que Osasco sendo emancipado ele seria um município muito grande, teria perspectiva de crescer, se desenvolver e se tornar uma grande potência no país, não só em São Paulo. E foi o que aconteceu. Então os emancipacionistas, aqueles moradores de Osasco, que moravam numa cidade, num bairro de São Paulo, de repente se organizaram e venceram, fizeram com que Osasco fosse emancipado. 1962 é o ano-chave da nossa primeira administração, onde Osasco começou a sua luta, aplicar seus recursos e trazer para cá as empresas que poderiam ter vindo, oferecendo condições para novas instalações de empresas aqui na nossa cidade. Foi com isso que Osasco cresceu. Foi por isso que nós chegamos hoje a uma das maiores cidades do país. Graças à localização de Osasco, nós estamos aqui cercados por as estradas, por rodovias, onde facilita o acesso a Osasco e também facilita aqueles que precisam deixar Osasco para trabalhar em qualquer setor aqui da Grande São Paulo. Então, Osasco, a partir de 1962, foi um crescimento muito importante. A cidade começou a aplicar os seus recursos aqui na cidade e com isso ela se desenvolveu. Eu me lembro do primeiro pronto-socorro, eu me lembro do primeiro hospital, eu me lembro do posto de saúde que se tinha naquela época e que se tornou hoje uma potência na área da saúde. Claro que tudo precisa melhorar, precisa estar sempre em evidência, precisa estar em busca de melhoria, de melhor atendimento. Mas não resta dúvida que nós crescemos muito na área da saúde, da educação, no transporte, no sistema aviário. E pode estar certo que ainda nós vamos crescer muito mais, porque Osasco hoje é uma das maiores cidades do estado de São Paulo e também do nosso país. Mas não tenha democracia se não tivesse Câmara Municipal. A Câmara é fruto da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de colocar o seu cidadão para governar a sua cidade. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, comemorando os 54 anos da nossa emancipação dentro do poder legislativo. E o legislativo faz parte desde o primeiro dia. O primeiro prefeito, o Irã de Sanazar, antes de sentar numa cadeira na prefeitura, para se saber aonde ele ia sentar, ele teve que ouvir a Câmara, encaminhar para a Câmara, os meus primeiros projetos para poder dar a ele o direito de governar a cidade. O povo já tinha dado nas urnas, mas administrativamente nós precisamos de uma legislação. E essa legislação autorizou o primeiro prefeito, Irã de Sanazar, a começar a governar a nossa cidade. E depois, claro, nós estamos hoje aqui com o prefeito Lápas, já teve grandes lideranças políticas que administrou a nossa cidade, mas não resta a menor dúvida, a importância do legislativo. Democracia, legislativo fazem parte da opinião pública. É o povo que elege, o povo que escolhe e o povo que permite que alguém governe a sua cidade. E nós temos que ser grato por isso, porque o voto é popular. O voto é daqueles que têm consciência, precisa, o município precisa do eleitor, o município precisa da fiscalização do povo, o município precisa de ser cobrado. A administração municipal, tanto a Câmara como o legislativo, precisa ser, prestar conta para o povo daquilo que faz, daquilo que é capaz de fazer, e daquilo que não faz. Tem que dizer por que não faz. Então, acho que a cidade cresceu, se desenvolveu. Nós temos orgulho da cidade de Osasco ao completar 54 anos de emancipação política administrativa.